E nós temos um outro problema sério que é esse aqui, olha. A enfermagem no Brasil é subutilizada. As enfermeiras fazem curso superior, fazem quatro anos, e muitas vezes os hospitais são tratadas como subalternas que devem obediência aos médicos. E, na verdade, muitas delas conhecem mais medicina e sabem cuidar de doentes muito mais do que os médicos que lhes dão ordem. Nós temos esse problema, é grave, gravíssimo, porque não interessa aos enfermeiros. Quem dá padrão de atendimento em hospital, nos postos de saúde, é a enfermagem, não é o médico. Eu passo para ver um doente, 15 minutos, e vou embora. Quem é que fica lá? O doente reclama, que o doente tem dor, que precisa trocar, que precisa fazer. Quem é que faz isso? São os enfermeiros que fazem, as enfermeiras, porque são maioria na profissão. Essa é uma profissão que tem que ser prestigiada, tem que receber incentivos para fazer, porque o padrão de atendimento vem delas. E, na verdade, você pode ser prestigiada, tem que ser prestigiada.